Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, é o seguinte, pra quem gosta de esporte, esse é um vídeo muito interessante e tem o CSGO provavelmente envolvido, porque com certeza o CSGO tá entre os maiores esportes do mundo, né? Então, com certeza vai tá aqui, que é o seguinte, o ranking dos maiores jogos de esporte em ganhos, né? São aqueles jogos de esporte que mais estão ganhando, desde 1998, né, que começou essa modalidade de esporte. É claro, bem engatinhando ainda, se ganhar com um trocadinho aqui ou outro, não era emprego principal, né? Só depois de alguns anos, talvez lá pra... talvez comece o 2010, que aí começou meio a profissionalização dos esportes, né? Então, acho que começou aí depois de 2010, e aí temos até o ano de 2021. Então, vamos lá, né? Nossa, começou desde 1998, exatamente no ano que eu nasci. Então, vamos lá, começa. Então, vamos chegar aqui. Bom, o primeiro grande jogo de esporte foi Quake 2, né? Eu sei que o Quake é bem das antigas, né? Ó, 60 mil dólares, 70 mil dólares já de premiação. O Quake 2, a galera já ganhava. Depois veio StarCraft. Sim, StarCraft também foi um jogo que fez bastante sucesso. Quake 3 Arena, evolução do Quake 2. Faz sentido passar. Olha o CS ali, ó. CS 1.6, chegando ali, ó, 40 mil dólares. Ó, chegou ali, destruindo. Tem um FIFA também, ó, 50 mil dólares. FIFA 2 mil, hein? CS 1.6 já em terceiro lugar, vai chegar em segundo, ó. Bomba! CS 1.6 em segundo. Será que vai passar o Quake 3? Estamos em 2002, hein? Vai passar, vai passar. Fala dele. Fala do CS 1.6. Fala do CS 1.6. Os 100 mil dólares, ó, desde 2002, 2003, o CS já não... não desexcepcionando. Nossa, 1 milhão e meio. Ó, se a gente pensar aqui, um Major, hoje em dia, já dá essa premiação, né? Em 2004, uma CS dando 2 milhões de ganhos, é muita coisa, hein? O que mais a gente tem mais aqui? Easy of Spires 2, né? Tem um CS Conditional Zero aqui embaixo, né? Que vocês conseguem ver. Ah, o CS Conditional Zero não emplacou tanto, né? CS Source também ali, ó. Já passou o CS Conditional Zero. Então, já temos 3 CSs aqui no top, né? Que é o CS.6 liderando, CS Source e o Conditional Zero. CS Source ali, ó, já tá começando a passar algumas coisas. Vai passar o Painkiller. Ó, boa. Vai passar mais um. CS Source... ó, o Conditional Zero já até saiu. CS Source já em quarto. Estamos em 2008. Mesmo depois do lançamento do CS Source, né? E quem emplacou muito mesmo foi o CS.6. Nos ganhos. O CS.6 sempre durou bastante mesmo. Com o lançamento do versão superior, né? Que seria o CS Source. StarCraft 2. Ih, StarCraft. Eu lembro que ele... Um jogo forte, hein? Será que vai passar o CSGO? LOL chegando. Dota 2 também. Ih, chegou. Chegou a briga de gigantes, ó. MW3 também. Um milhão de dólares. Eu ia ter jogado muito MW3. Meu Deus. Olha o StarCraft 2. Vai passar. LOL também. Tá muito grande. Meu Deus. Jogou o Dota também, meu Deus. Caraca. O CSGO ficou no chinelo, velho. De primeiro foi pra quarta. Pelo amor de Deus. Olha o Dota, velho. Tá doido, velho. É. Dota. Meu Deus, Dota. Cadê? Cadê o CSGO? Cadê o CSGO? Ainda até agora não veio. Ah, o CSGO agora. Agora. Olha o CSGO vindo. 2016. Bora. Já passou o StarCraft 2. Vamos. Terceiro. Será que ele chega pro CSGO em primeiro? Não. Eu acho que o Dota não, cara. O Dota é muito forte. O Dota é muito forte. 130 milhões. Cê é doido. Aí, o CSGO passou o LOL, hein. Ó o PUBG também. Fortnite. Ih, Fortnite, hein. Será que vai passar? Fortnite passou o LOL. Vai passar o CSGO. Nossa, o CSGO passou de volta. Vai, vai, vai. Vai sair. Sai daqui, Fortnite. CSGO com 100 milhões. Meu Deus. O Dota 2, tipo... É anos luz, tá ligado? É 230 milhões. Meu Deus. Caraca, o CSGO até então, véi. What the fuck? Eu não sabia que o CSGO ainda dava, tipo, muito dinheiro até hoje. É, então esse eu ganho. Aparentemente esse eu ganho. Bom, finalizando aqui, ó. A gente tem o Dota 2 em primeiro. O Dota 2 é, tipo, disparado, né. Por exemplo, o Major de CSGO, quando ele dá uma premiação, sei lá, de 2 milhões de dólares. Que é uma premiação altíssima. O Major de Dota, né. Eu acho que é um international, alguma coisa assim. Cara, ele dá, tipo, mais de 10 milhões fácil. Então, é absurdo. Por isso que tem uma diferença absurda. O CSGO vem em segundo. 117 milhões, né. Então, tipo, 2 jogos da Valve. Como os 2 maiores jogos de esporte. Depois vem Fortnite. League of Legends. StarCraft 2, popular até hoje. PUBG. Overwatch. Arena of Valor. Né. Headstone. Rainbow Six Siege. Hero of the Storm. Rocket League. CS 1.6 até hoje. Smite. E outro StarCraft aqui. Mas é isso. Esse é o Top 15 de jogos aqui de esporte. De 1998 a 2021. E olha. Que mudou bastante. De lá pra cá. E não queria dizer nada não. E ainda assim. Mesmo o CS. Liderou por muitos e muitos anos. É um jogaço até hoje. O que vocês já sabem dessa lista. Tá. Deixa nos comentários aqui embaixo. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou do vídeo. Não esqueça de deixar que gostei. E de seguir aqui o canal. Pra não perder outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. E fui. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto